O que eu aprendi de Muxerrati é tocar o coração das pessoas, tocar o taimô de coração para o coração. Muitas palavras que ele falava comigo eu não entendi, eu simplesmente cheguei e não já consegui saber falar de uma boa nenhuma. Mas, por incrível que pareça, eu conseguia responder, sem saber exatamente o que ele estava perguntando, mas eu respondia exatamente o que eu queria ouvir. E aí eu comecei a sentir que muitas coisas que eu aprendi foi muito no feeling mesmo, foi muito vendo o Muxerrati, a maneira como ele tratava as pessoas, a maneira como o Taipô também era tratado por ele, a importância como ele dava, ele falava que tudo que ele tinha era graças ao Taipô. E principalmente a Ashura, é um semi-deus, que ele cultua, ele sempre rezou antes de começar os treinos. Então era uma coisa muito séria, muito elevada, muito séria mesmo. Eu nunca toquei Taipô tão séria no Japão como eu toquei junto com o Muxerrati. Mas, ao mesmo tempo, era divertido. E eles eram muito amigos, dava pra notar que eles são bem legais, só que durante o treino, dava até medo. Eu suava frio, eu não podia errar nada, levava bronca toda hora. Às vezes eu achava que o Furia sensei não gostava de mim, e depois do treino ele me tratava como se nada tivesse acontecido, como amigo, me lembrava da bronca, queria sair comigo, queria viver, queria levar pra passear. Voltava do treino, voltava o Furia que conhecia. Foi o que me dava medo. Mas aqui no Brasil, o Taipô é como se fosse, ele ecoou no Japão e veio pra cá. Parece que o que veio pra cá do Brasil veio a melhor parte, a parte mais divertida, a parte mais legal, onde todo mundo mais se diverte do que compete. Eu acho que, eu não sei muito, eu não sei o que posso dizer, porque é dentro da história do Taipô, através dos livros, vocês vão ver que ele foi usado na guerra e tudo mais. Mas dentro do Japão, Taipô tem uma força imensa. A música que vocês vão tocar agora, se levar lá pro Japão, qualquer um vai reconhecer, qualquer um vai lembrar. O Atadabi-sensei, acho que pegou o Amatajaku e fez também o Kizunara, né? Pra homenagear o Kizunara. Eu tô aqui pedindo licença, na verdade, eu tô me sentindo um invasor. Tô bem no palco, sozinho, rodar e fazer um solo que eu bem preparei. Vai ser um negócio assim bem improvisado, seja o que Deus quiser, espero que vocês gostem, e o pessoal do Japão também olhe um pouco pra nós aqui, pra nós mandar mais vocês também, pra vocês conhecerem muito mais do que o Kunidai. A gente tem várias outras quais que pegou o Shishimaya, a Maiti Music faz no começo do ano, no final do ano, as comemorações dos festivais. Mas eu muito obrigado, desculpa todo o tempo. Bom, eu quero agradecer mais. Boa tarde, Adiano Filipe Batinoto. Depois que entender a ideia de transferir o tributo do Rúdida Rádio, a gente tem contato com o Suadai, pra questionar se eles aglomam, conversando com eles, né? A gente estudou sobre a nossa ideia, eles gostaram muito da nossa ideia e até apoiou. Nisso a gente sentiu uma liberdade de estar pedindo algumas coisas e a gente queria que de alguma forma eles participassem desse tributo também. Aí a gente tinha pedido um vídeo, né? Com o pessoal do grupo falando, parabéns muito pelo festival. E esse agréscimo, né? Na música que fiz na vida da Rádio Space. Foi assim que eles mandaram essa nova frase, né? Que foi apresentada na música. Só que assim, no lugar desses dois negócios que eles nos deram, né? Eles colocaram uma condição. Que a gente teria que gravar esse tributo e mandar pra eles. Eles estão esperando ansiosamente esse tributo. Então a gente tem uma pequena aplicação assim pra tá fazendo bonito. Então, pessoal, se esforcem. Obrigado. 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 por causa que eu obrigado à vocês. Esse é o 2 tế da minha opinião. 1,2 tera de paz. 1,2 tera de paz. 2,3 tera de paz. 2,3 tera de paz. 2,3 tera de paz. 3,2 tera da paz. 4,3 tera da paz. 5,4 tera da paz. 6,3 tera da paz. 8,1 tera da paz. 6,5 tera da paz. Obrigado. Agora, eu acho que é o太鼓. Por que? Eu vou falar em uma pergunta que eu não sei. O太鼓 é o time de縄文 da época, agora há 4,000 anos. Isso é o tempo de alivio de ferramenta. Se você fazemos uma vida de curadores de ceguesa, um pericponente, um periconente de translucent, um periconente dezequ Daniel na rua de ceguete de всп Airbnb, um periconente de uma obra de silêncio. Próximo dia a pouco de escukera, um periconente de ceguete de ceguete, um pelador de jambingueira, um periconente de ceguete, um periconente de ceguete de cegueira e de outra caminha. Para que seja, é uma coisa de curador que seja um periconente. Aiguzo de ceguete de ceguete de ceguete de ceguete de ceguete, fazer o que não é? Porque se você se não quer comer também, mas então, se você não se usa, mas não se não quer comer, a gente volta no muquinha de tal como assim. Desde o outro dia, que é esse dia que vai comer and comer. Ou seja, apkarice não. Agora o outro dia que se fosse auldecer. Então, há um ano de teste, como assim se torna a se passar no mundo. Então, assim, como você está aqui. Obrigado pelo amor e obrigado pelo amor e eu não tenho tempo para ficar sem você. Dizem que no mundo não está aqui, como você está aqui na casa, não é? Você está aqui na casa, não está aqui na casa, não está aqui. E assim dizem que não está aqui na casa. e o que é 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 ismãe feia. Como eu sei, quando eu estou te ensinando. Eu tenho que ir pra lá, mesmo que eu tenha que ir pra lá. Piano ou a cháu, não é? Piano ou a cháu, não é? A cháu ou a cháu, não é? O que eu estou te ensinando. É isso aí. É isso aí. É isso aí, isto é. ou seja, é senzha! E assim é o que significa o alas d'abr, que é a senzha, que é a senzha do amor, que é o alas d'abr. Ou seja, é o ao. Ou seja, é o ao ao mesmo, é o Alas Sadr. Isto é o alas d'abr. O que você tem que está na vida, a lei é de ter acordo com um outro ou um outro. E aí ela E aí Saí Kô etói E aí Não tem nada. É o bairro do meu amor. Eu estou fazendo um pouco de não. É sempre que o Senhor e a vô senso do Senhor. É um descoberto. Então, é um descoberto, e uma sensação e uma sensação, uma sensação e uma sensação e uma sensação, e uma sensação e uma alma, e uma sensação, que você tem que ser o Senhor, ou o Senhor, que se tem que ser no Senhor. Então, quando você está em um tempo, eu não sei, quando eu passei pela manhã daquele dia, com todos os dias aos anos, com o seu tempo, com o meu Deus, eu não sei sempre que se tolulei, com 70 anos de ano, eles sempre se tornou aqui, e como eu vou acontecer, mas o que vou acontecer depois da noite, eu não sei se nunca mais. Porém a mezclazinha, A segunda parte é o quê? O que eu acho que já dissemos? O que eu estou conseguindo? Eu queria continuar. Eu queria tentar começar com vocês. E eu tenho um bom!! E eu tenho um bom que eu tenho? Eu tenho um bom bom! E eu sou a sua volta em um serão pessoal em mente. eu não sei dizer geht lá meu irmão, o senhor de sua vida, eu vou falar той mesmas uma taluição da lama. Ambos, em qual o amor de Deus? de novo, quando eu vou falar uma tal waterproofos, quando eu vou falar com uma tal ideia, eu vou falar com uma talidade de um�ín, mas eu vou falar com uma talidade de ter um antôlista que eu falo. E aí, então, vai ficar por exemplo, os professores de todo o mundo inteiro. Fé aqui fora mesmo, hoje tem, eu estou aqui aqui. Os professores do meu milho, do meu milho do meu milho dos milho lightning. Os professores de todo o mundo inteiro. Fable de直径 e do no rosão. E aí E aí E aí E aí Hã E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é?